Que bem, aqui é o Baltevídeo, daqui com o Baltevídeo, é o Rei de Fazeros e sejam o quê? Muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da Wolfenstein Young Blob. Estamos aqui com a nossa irmã Jess e nosso... Então, estás boa, meu amor? Entretanto, rebentámos com este Zeppelin que vocês vêm aqui no episódio passado. Não sabes o que é que eu estou a falar? Tens o link na descrição para acompanhar tudo. Muito obrigado a todos, o vídeo saiu ontem, para mim foi gravado ontem, acabou de sair Há duas horas, já passámos as 12 mil visualizações, já rebentámos com mais 2 mil likes no canal. Vocês estavam mortinhos para trazer para que o Rick trouxesse o jogo com a história. Aqui está ele, queres continuar a ver, a rebentar as coisas, estou fazendo o like. O meu nome é obrigado a todos e sejam muito bem-vindos. Bora, vamos continuar. Agora, sabemos que o nosso pai está perdido, o que é que nós temos que encontrar? Vamos ter que encontrar, Rickzão, nada mais, nada menos do que o nosso pai. Mas por isso, vamos ter que ir falar com a doutora. Lembra-se da doutora, maluca? Pois é, nós fizemos a missão para ela, que foi rebentar com as quentacumbas. Entretanto, peraí, deixa-me só ver uma cena muito rápida, que era o quê? Personagem, mente, poder, aparência, visual de traje. Ah, isto é para ir comprando. Oh, mas eu não vou gastar nisto, não é? Aí a boa é da louco, Zez. Não vou gastar nisto, é o quê? Ah, é as cenas, ok. Eu interesso também em aumentarmos aqui. Em termos de mente, já tínhamos comprado estes 3, isto é o quê? O voo, o voo assista lateral. Realizo um rápido desvio lateral, andando para o lado e apertando o LES para dentro. Não, não vou desbloquear isto. Em termos de músculo, armadura, ambidestra, caçadora de super-7, armas maiores, esta aqui, bora. Quando é que vamos gastar? Dois pontos de habilidade, não tens suficiente. É isso ou tens? Tens, está a gajo, siga. Em termos de armas, temos dinheiro para gastar. Vamos, talvez, voltar a fazer upgrade à nossa Machine Pistol. Ou à caçadeira, meu. A caçadeira, talvez. O que é que tu achas, Rick? Caçadeira, já. Deixa-me ver, talvez, a boca para aumentarmos o dano dela, não? Ok, cadência de dino, dano-nos por segundo. Dano, este aqui. Strigger, este aqui, bora. Vamos gastar quanto neste? Faço ideia. Adquirir. 330. Não temos dinheiro suficiente por 5. É, não nos deixa. Não nos deixa. Não vou colocar mira. Isto também aumenta um bocadinho. Mas custa tudo 330. Bom, vamos embora. Vamos arrancar. E vamos ver o que é que temos que fazer. Bora. Ui, o que era isto? Fica descansada, minha irmã. Fica descansada que a gente vai armar a Kenga. Ok, para já. Uh, graficamente está muito bom. Mas e se vocês já tinham visto no episódio passado, hein? Oh, irmã, não te metas a desaparecer e a aparecer, que acabas por deixar tombo. Bora. Vamos subir ali para o piso de cima, só para ver o que é que se passa. Uh. 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 Vamos tentar eliminá-lo. Não sei como, mas vamos tentar, não é? Você pode acessar ou colecionar, pois. Não me interessa agora colecionar, pois. Bora. Vamos nos pôr invisíveis. Bem. E há para aqui outro aqui para este lado. Não sei onde é que ele está, mas ele está para aqui. Oh, gente. Ok. Bem jogado, riquezão Bem jogado, bora Caraças Já está? Boa, bem jogado Por trás, por trás, por trás Onde é que as gás saíram? Olha, olha, olha Não, Zé, tudo bem não? Só para saber, eu já sei que está tudo bem Ok? Tinha mais uma teca deles ali a vir Bora, 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 anda irmã, anda Vamos, vamos Ok, tudo bem, tudo bem Caraças, está quase, está quase, mano Bora Já está? Boa, bem jogado Ok, bem jogado Tínhamos aqui uma arma que podíamos ter utilizado Acho que não tínhamos, pois temos Bem jogado, riquezão Bem jogado, riquezão Bora, tratas desse? Trata de alguém, mana Por favor, meu Porra, meu Vai, vai Bem, novo pontinho de habilidade Boa A gente depois trata disso, ok? Bora, vamos avançando Ok? Vai 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 Cai-se Cai-se Não Foda-se que esses armatilhados, meu Isto cá acho que são malucos, meu Espera Porra, esta merda acaba E as munições vão dar rápido, é? Oh, shit Espara, 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 espara Desce Mas para, para matar estais de largar balas, meu What the hell Ela não dispara, meu Ela só diz Vou matar esse nazista E largar as balas, não Oh, shit Caraças Ela não larga balas, meu Teclado online Teclados online são conectados a não sei o que O que é que ela dizia ali dos teclados online? Não faz-se puto de ideia Vem, bora Vem Vem Vai Melhor munição, né? Parece que começaram a evacuar os cidadãos E asas e esboa, mal Muniçãozinha Muita muniçãozinha Ok Precisa ser merdas para apanhar, meu Bora Vamos entrar aqui dentro Só para ver o que é que se passa Ai, armadura cheia Vamos apanhar aqui, bem Oi Ok Ok Pá, a ideia é seguirmos a missão Mas não andar a inventar Ok, amiguinhos A ideia é seguir a missão Mas também Dar um unhinho Ok Eu curto esta arma, tenho poucas munições agora Vem 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 Apanhámos uma caixa de comprimidos Vem 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 Este aqui Não tem nada, não é? Partiu Vem É pá, tu e aí E tu Cara, nazistas são os piores Achas? São a escória da terra Escória da porra da terra Bora Preciso de um código Talvez na cabine de guarda Um código para já Traz o código 3851 Boa 3 8 5 1 Bom jogado Já ficámos sem balas Shit Então Que mãozinha é que tu precisas? Diz lá O que é que precisas? Precisas de nada Mas o que é que é? Até já? Bora Pá, se calhar agora vamos de caçula Não? O que é que vocês acham? Bora Bom, eu vou abrir aqui Ela vai abrir do outro lado Ó, abrimos aqui Passamos as duas aqui Sei lá Uma treta qualquer Podíamos ter aberto aqui deste lado também Ora Vida no máximo Aqui também dá para abrir a porta Ok Previsto Bora Siga Isto é bom Porque isto tem sempre moedinhas Só que é sempre complicado É chegar às moedas Né? Olha ali Puxa Vai Bora O que é isso? Já? Cegada? Puxa Puxa Eu estou? Pá, convém é se calhar desviarmos dele Não, é que estes gajos são lixados para morrer Não é? É a inclusão Vem, jogado Quer dizer, tu não fizeste nada Eu tirei a armadura toda Tu foi só brincar com a situação Posicione Posicione Bora, bora Trata deles Até ele trata Puxa Vai, vai, vai Daí, 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 daí Gosta que lhe tirassem para a armadura toda Estão vendo, miguinho? Bora Consegues matar alguém ou não? Olha lá isso Está jogado Bora, entra aqui dentro Entra aqui dentro Não sei o que é que isto faz Mas entra aqui dentro Vai, vai Ganhamos aqui uns donuts Ui Está a ver se é gajada lá fora E tu estás aqui na boneca Olha aí, Zé Vai Crítico São nossos, certo? Boa Vai Vamos jogar Vai Estás? Então vai, acaba com o drone Bora, eu vou abrir aqui a porta E quando tu miras no drone E o milho abre aqui a porta Vai, eu não vou abrir a porta Vai, Zé Zé, Zé, Sniper Estou a irar, né? Vocês já viram porque tem muita ação No jogo Ou o jogo Então É Tipo É Vamos abrir aqui Ah Ela só me dá rápidas, né? Olha, nem sabia que era para fazer isto Mas fiz Ah, tipo, não há aqui nada, meu O que é que diz aqui? Marcar inimigos LB Enquanto olha para o inimigo Para marcá-lo A marcação também fica visível para a sua irmã Você só pode marcar um inimigo por vez Ah, isto faz mais sentido Quando nós estamos a jogar Em Tipo, com Em duplas, né? Como eu estou a jogar sozinho Com o computador Não faz grande sentido Olha, Zé Vai chegar ali em barco Caraças Vai ver se a cara está lá em cima Não é? Vai jogar E agora? Metemos-nos aqui Hora do poder de fogo Aí é Esta alarma, meu Quem está a disparar para mim? Vai Vai em cima Mataste-la? Vai Está a vir um cão Acho eu, meu E esta arma é de BDS, meu É a arma que os gajos usam e tiram a vida toda, né? E olha ali um cão em baixo Um drone, um drone, um drone, um drone Vai Tá? Boa Curtiste? O que é aqui lá em cima? Ai, Zé As explosões estão meia-da loucas, meu Ai, as explosões estão espetaculares, meu Onde é que os gajos estão a se ir? Alguém me consegue explicar, não? Tá? Bora Não sei para onde é que é para ir, mas bora Siga Vexe a minha posição Vexe a minha posição Oh, shit Vamos codificar Depósito da estação, blá, 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 blá Descodificamos mais uma desqueta Oh, shit Estou-nos de parar para onde, hein? Vai Está ali a chegar o outro, hein? Por um lado, até foi bacana Ficarmos aqui nesta arma Conseguimos matar os gajos todos, hein? Porra, que este mora a morrer, este Bora Agora vamos embora O que é que tu achas, mana? Ah, não sei o que é que eu apanhei aqui Mas siga, bora Let's go Vai, bora Temos que ir, se calhar, aqui pela direita O que é que tu achas? Ah, e agraficamente o jogo está muito bom, amiguinhos Está muito bonito, meu Ok, temos granadas O que é bom, que não tínhamos Para os grandalhões Ui, um bugzinho Epá, mas esta porta está fechada Como é que a gente faz para abrir isto? Vamos que ir dar a volta à tona, hein? Bora Volta dada Qual é o código para aqui, Zé? A gente é capaz de encontrar um código em algum sítio, não? Óculos 3D É isto? Óculos 3D, não? Não me parece? Códigos Códigos Como é que será que a gente vai arranjar código para isto, é? 3, 4, 0, 5 Bom, caga, caga, caga Bora Os inimigos são divididos em diferentes criaturias com base no seu nível de dificuldade Os algarismos Ah, na cabeça tem a ver com os níveis Nível 9, 20, 27, 37 E este é um Neo ou não sei o que Ó, o carpete Não sei se era para fazer isto Mas está a carpete Está tudo bem, não? O que é que ela foi lá fazer para baixo? Alguém me explica, não? Ó o cheiro Será que a arma não dá para virar para o outro lado, não? Pois não dá Sai, 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 vem Se calhar que eu bem vazares, não, Rick? Eita, eu me amassou Eu sabia, eu sabia Será que ela me amassou? Boa Bem, 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 chegado Sai daqui Ok, calma Agora calma Recuperas um bocadinho Vês que armas é que podes usar Porque o gajo estava um bocado complicado de se matar, não, Rick? Será que ela o matou ou não? Matou, não Caraças Caraças, há aqui gajos Rios para caraças neste jogo, amiguinhos Só mesmo para vocês virem Que isto é uma grande qualidade de coisa Bom, vim só cá abaixo Apanhar munição Bem jogado Bora, vamos avançar para cima Vamos avançar para cima Ela está sempre a apanhar cenas Só que as balas não chegam, não é, amiguinhos? Ó Balas Munição Ela diz que eu sou casca grossa E ela também não é casca grossa A vida está no máximo Pronto, está no máximo É bom Isto aqui dá para partir? Boa Uh, que foda-se é isto Não podemos andar com armas pesadas ainda Temos de bloquear a situação Acho eu, meu Né? Mais desaita armadura Foi bom Bora Vamos avançar, anda Anda, mano Uh, Zez Boa ação Agora, supostamente Temos de chegar às catacumbas Para falar com a médica Porque a médica disse Mas eu digo onde é que está Luchando What the fuck foi esta merda? Graças, há gajos que têm armaduras de paburro, meu Gajos têm de lhe tirar as armaduras Para depois eles morrerem Olha, olha, olha Ok, morreu Entrou aqui dentro Vai Ok, morreram os dois O caçadeiro é bacana A ideia é irmos Olha, mais uns óculos 3D Não sei bem o que é que servem É colecionáveis, Zez Foi bom E agora temos que ir lá para baixo Para as catacumbas Que eles estavam a proibir a nossa entrada De entrada aqui nas catacumbas E agora acho que já podemos entrar, né? Está feito Está feito Está feito Vamos lá só, talvez Carregar as armas todas Não? Vamos lá Esta parte aqui E quando a gente muda para aqui Pois tem... Ah... Temos aqui uma mini-use Ok Não há nada disto Não dá para apanhar nada Bora Dá, por acaso até dá Bora Bom, vamos seguir Vamos ver o que é isto aqui Ok, mapa do metro Nova Paris é conectada por uma rede De estações de metro Que foram inutilizadas Devido a uma enchente recente Essas estações permitem que você viaje pela cidade Bom, o que é que vamos fazer? Vamos fazer algum upgradezinho E continuamos a partir daqui No próximo episódio O que é que vocês acham, amiguinhos? Bora Deixa-me só ver o que é que eu consigo fazer Em termos de upgrade Personagem Temos três cenas Deixa-me lá ver Poder Ok Para ficar invisível por um bocadinho mais de tempo Acho que ela já tem isto É o quê? Corre em direção aos inimigos E carrego no B Para lhe mandar um empurrão Também parece-me ser bacana Mas deixa-me ver o que é que temos aqui Caçadora de super Super Soldado Permite-te abater super soldado silenciosamente Ok Isto é bom comprar Gastámos logo os três pontinhos Agora em termos de armas Vamos meter talvez Aqui que é esta Stromgewer Que eu estou a usar Esta aqui se calhar Vamos lhe dar aqui Uma mirazinha Esta aqui é a B10 Só que é muito grande Acho eu Vamos talvez levar esta aqui Raio X Não? Ou esta aqui Esta é padrão Ponto vermelho e luz Esta aqui é uma mira telescópita De raio X Vamos levar esta aqui Bora Vamos comprar aqui Ainda temos 400 e tal pontos Vamos tentar aumentar aqui Um bocadinho o dano dela Talvez Cadência tiro E dano aqui Cano grosso pesado Bora Está feito Que estamos aqui mais uns trocos Bom Seis óculos Espero que tenham gostado Não se esqueçam de arrebentar Com esse like São maravilhosos Vamos ter agora Uma série fixa Todos os dias Aliás temos duas Temos o Super Mario E temos também Esta O Frankenstein Eu prometo que Quando vier para a semana A partir de terça-feira O Rickzão vai ter episódios maiores Estou a fazer episódios À volta de 20 minutos Pelo simples facto De que o Rickzão Está outra vez Em maratona de gravações Porque vou estar Sexta, sábado, domingo E segunda-feira Com a família No Algarve Em quarteira Queres estar comigo Está sábado pelo Algarve Dá um salto ao Aquashow Que é em quarteira Eu vou lá estar a fazer Um evento Para o Aquashow E para a Matel Para a Uno Onde tu podes Ganhar jogos Uno Podes estar com o Rick Aquele abraço Aquele autógrafo Obrigado a todos Likeção E a gente vê-se por aí Link na descrição Para não perderas nada Até à próxima E fui Ha E a gente vê-se por aí